Olá, tudo bem com você que está do outro lado da telinha? Eu sou o João Lucas, hoje é quarta-feira, dia 18 de janeiro. Vamos falar sobre o Enem? Você que assim como eu fez o Enem no ano passado, na edição de 2016, e quer saber como se saiu, você pode fazer isso a partir de hoje. É que o Inep já está liberando as notas para você poder ver como você saiu na prova do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Teve uma antecipação, isso porque estava previsto para essas notas só poderem ser vistas, os candidatos só poderem ver quantos tirou a sua pontuação na prova a partir de amanhã, quinta-feira, dia 19. Mas com essa antecipação, hoje, quarta-feira, dia 18, já é possível ver se você saiu bem ou não na prova do Enem. Podem ser vistas as notas de todas as provas, ciências da natureza, ciências humanas, matemática, linguagens, além da nota da redação. Está esperando o que? Vai lá conferir, eu também vou conferir como eu saí ano passado, foi minha primeira prova do Enem, que eu fiz. E você, vai lá ver também, essas notas foram liberadas por volta das 11h30 de hoje. Por isso, um grande número de candidatos fizeram a prova, foram mais de 6 milhões de candidatos que se inscreveram no Enem do ano passado. Você pode ter alguma dificuldade, o site pode estar travando um pouco, né? Por causa de que muitos acessos são feitos ao mesmo tempo. Mas vale a pena ter paciência e tentar dar uma olhada lá pra ver como você se saiu. Lembrando que o Enem é a porta pra você poder entrar em alguns programas, como o ProUni, você sabe que é uma grande chance pra você também. Além também de poder entrar no SISU, através do SISU e do FIES. Todos esses programas você pode estar tendo oportunidade aí, de acordo com a sua nota do Enem. Então vai lá ver quantos você tirou, também vou ver como é que eu se saí, né? Você sabe que você deve entrar no site onde você se cadastrou, digitar o seu CPF e também uma senha que você informou no ato da sua inscrição. Um abraço, até a próxima e boa sorte que você tenha tirado uma boa nota. Tchau, gente. Eu volto com mais informações. João França, gostou desse vídeo? Comente, compartilhe, curta. Eu espero vocês. Até a próxima. Tchau.